RATINHO RATINHO Cabinho Cabinho Neto Hoje a gente vai fazer um bagulho inusitado que ninguém nunca fez na história do youtube Nossa eu não acredito A gente vai reagir aos meus vídeos antigos Ai meu Deus eu não acredito Porém não são meus vídeos antigos desse canal galera Pra quem não sabe eu já tive uns 5 canais antes desse aqui tá ligado? Que lá eu só postava esporadicamente sem pretensão alguma Eu só postava tipo uma vez a cada 3 meses Uma vez por ano tá ligado? Eu não tinha frequência nenhuma O único canal que eu levei a sério que deu certo foi esse aqui Tem muita coisa constrangedora Porém eu falei ah eu não quero reagir sozinho Porque eu sozinho olhando não vai ter graça Ai eu fui tive a ideia de chamar o rato joga Porque ele é um rombadinho e ele vai dar uma zoada Vamos lá vou começar por ordem cronológica de canais Tá ligado? Até chegar na... Isso vou começar pelo mais antigo até chegar no mais atual 930 Kleber Esse é o primeiro canal que é isso aqui ó O susto Ele tá com 2 mil views Porque eu falei sobre esse vídeo no vídeo do Kleberianos No meu canal secundário Aí o pessoal encontrou e tá aqui ó O pai do Kleber cantando Quem diria que o pequeno Kleber ensinaria Kleberiano Nasce uma lenda tá ligado? Lembra aquela época do vídeo do exorcista? Da mulher que dava susto? Sim, sim, sim Era nessa época que tava tendo aqueles vídeos do pessoal tomando susto e tal Aí eu cheguei pra minha prima e eu não expliquei de jeito pra ela Eu só falei ó começa a me gravar aí Eu vou jogar isso aqui beleza? Eu vou pular e tal Ela tá Ela só começou a gravar Ela não entendeu que ia tomar um susto Aí tipo só que aconteceu É que na hora que eu tomei o susto ela parou de gravar Porque tipo ela tomou susto também Ela não esperava tá ligado? Aí se liga Tá Não vai passar aí o Kleber Tá lento Meu Deus 1 de outubro de 2010 Esse final é perfeito mano O meu pai cantando cara Faz esse vídeo bombar Por favor Compartilha Comenta Todos os vídeos aqui menos esse Tão privado Tá ligado? Meus outros canais eu privei todos na época Só que eu vou desprivar todos Foda-se Eu vou desprivar todos hoje Agora vamos para o segundo canal Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos tá? Mas o segundo canal é esse aqui ó Bebe coelho Esse aqui galera Era o Kleberiano Kleberiano BR Só que o meu nick não era Kleberiano Era Kleberiano BR Eu fazia vídeos de Warzy De DayZ De Battlefield 3 Ó o primeiro vídeo que eu postei Que é o meu primeiro vídeo que eu postei? Moça por favor Oi Nossa Olha a intro Um player assassino Só para que eu aconteça Isso aqui foi o meu primeiro vídeo de jogo no Youtube na minha vida Tá ligado? Esse aqui foi a apresentação do meu canal Foi me apresentando quem eu era Player Player Mata cara Olha a mira Muito matador Caralho Fica hein Este é Ó Kleberiano BR Caralho Quem é esse? Um viadinho aí Ó Vídeo novo todo sábado A não ser que você seja homofóbico Como assim? Cara Esse aqui foi em 2012 Eu lembro desse vídeo aqui Que eu trollei um moleque E ele ficou muito puto Eu jogava com um moleque no Skype Tá ligado? E aí tipo Eu trollei ele no jogo Eu fiz... Eu atraí os zumbis pra cima dele Fiz ele morrer Ele me bloqueou e nunca mais jogou comigo A gente ficava... A gente jogava tipo sei lá meses já Tá ligado? Eu bloqueio e nunca mais jogou comigo Se ligou Vem pra cá Vem pra cá A gente entra ali naquela casa branca Tô aqui Tô aqui Tô aqui Cara A gente não vai matar todo mundo não Sai daí Tem zumbi nessa esquerda Viadinho do caralho Me ajuda Burro O que que eu falei? Me ajuda cara Ah fi Vou morrer Burro Mas eu não vou conversar com você Porque você é burro Os memes Nossa cara O cara é muito meme Você é muito animal Que porra Eu não sei Que edição é essa Que porra é essa cara? Mano toda hora tem um meme Quem foi você? Não, não, não Então quem foi? Foi o cachorro Não vem pra cá não Vem pra cá não Aí ó Não dá cara Desculpa Pô cara eu vou morrer Como foi isso? Você é muito Zé Sai de mim É o atrair pra cima dele ó O zumbi Para Você é muito Zé cara Eu vou entrar na casa ali ó Não vou entrar com você nessa casa não Olha lá Aí eu vou morrer Seu animal Olha lá Você é muito burro Muito obrigado por assistir o vídeo Aí AWS Gamer Esse moleque nunca mais falou comigo na minha vida Tipo ele ficou me chamando de burro Mas eu fiz aquilo de propósito Eu tava dando uma de bobo, tá ligado? Tipo ah O zumbi tá atrás de mim Nossa E o trocha Aí o AWS Gamer Se você estiver dando esse vídeo Caíbe vai Suas palavras pra ele Me mama Tem muito vídeo aqui não vai dar pra reagir a todos Mas porra Calma que daqui porque a gente vai chegando no melhor canal, tá? Moto Voadora foi um vídeo que pegou muita view cara Pegou mil views Que pra mim na época era muito Porque eu pegava só tipo 200 no máximo Só que o vídeo tomou copyright e tiraram a música de fundo dele Mas era muito mais... Era aí os meus amigos zoando, tá ligado? É o que a gente fazia no BF3 A gente podia as motos Era muito louco Era muito louco A gente ficava fazendo isso Aí de fundo tava aquela música do Piii Pó 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 pô Pó pó pô Pô mas pegou muita view na época mano Mil views porra Pra mim é muito isso Eu gravava rush também Olha os memes ó Santana Acabe com ela Ai Olha os vídeos cara O cab é muito meme cara O último vídeo do meu canal Que foi esse aqui ó Gary's Mod Murder Olha a edição Esse vídeo ficou com a edição boa 2014 ó Não me mata papai Tá vendo? Já legendava os vídeos Todo mundo em fileira É o seguinte Agora eu vou botar moral essa porra Agora eu vou botar moral Quieto Ai É basicamente o que eu faço hoje em dia Tá ligado? Todos esses vídeos aqui que vocês tão vendo Eu vou desprevar galera Foda-se Eu vou desprevar Aqui vai vir a nata rato Não Eu não sei se eu mostro isso Agora a gente chegou na parte boa ratão Puta merda Meu Meu Ratão Aqui a nata Meu primeiro vlog e apresentação do canal Meu primeiro vlog e apresentação do canal ratão Cara eu tô pensando Eu tô pensando Não tem que pensar Não tem que pensar Não tem que pensar Calma Calma Eu não vou ver tudo tá Eu só vou ver 10 segundos do vídeo E esse aqui eu falei que eu ia desprevar Eu não vou desprevar Eu não vou desprevar isso aqui Eu não vou desprevar Não vou Vai Só um então Só esse aí Tu vai desprevar Nossa Foi Nossa Olha no aparelho ali o Funk Black Cat E o Edu ali ó Bilada Meu Deus Continua Continua Cara eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Modern O meu nick era modern O que que o meu nick era no modern Ca... Ai Caema Olha a música Ah Aquela boca Nossa Tu viu a saidinha Foda-se Mano Mano Vontade Se eu pudesse voltar pro passado Eu ia chegar e... Que ódio cara Tá te dando um soco na tua cara Masa Modene Nossa cara eu não consigo Na verdade Não Isso daqui não é uma câmera Isso daqui é um celular Foda-se Eu vou tomar muito no meu cu Por causa dessa fita Meu pau na tua pica Vou postar umas gameplays aqui no canal E... Para de ser forçado Meu Deus do céu cara Meu Deus do céu que horrível Que horrível Que horrível Sai sai Não vou mostrar mais Mas... Eu fazia gameplay de LoL também cara E esse gameplay de LoL é muito foda Porque eu redubrei os bichos da Jungle Ta ligado? Primeiro... Esse aqui é o pai Esse aqui é o filho Primeiro eu vou matar o filho na frente do pai Filho 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 Esse canal tem uns vídeos que estão desprivados já, que é esses dois vídeos aqui ó, eu fiz dois memes, se liga nesse meme aqui ó, 4 mil views e 6 mil views, se liga, ó, é o Messi abrindo o pacote da Delícia. Olha a longa embaixo, Clebito. É, que depois esse canal virou Clebito, teve vários nomes. Você lembra do Jardim São Mendes? Sim. Se liga. Ai que... Ai que delícia! Nossa, mano. Eu sou o Ca... Que delícia, cara. Imagina o Cab, o Cabito editando esse vídeo, se divertindo e dando risadas. Ai calma, tem uma aqui, lê isso aqui ratão. Novo Cab 2.0 Eu não sei se eu mostro esse vídeo, eu não sei se eu mostro esse vídeo. Posso? Posso? Cara, esse vídeo aqui, uma piada interna com o amigo meu, um amigo tinha me chamado pra fazer não sei o que lá, eu falei, pô eu não posso que eu tenho que treinar um bagulho. Tipo assim, ele, pô cara, agora tu tá um homem completo, né cara, tu é um Cleber 2.0, você é um Bruce Lee misturado com viking, com não sei o que lá. Aí eu, caralho. Foi, eu fiz esse vídeo pra mandar pra ele só. Só que o filho da puta divulgou o vídeo pros amigos dele todos, olha isso aqui. Cara, esse vídeo aqui não tem como mostrar. Olha o Clebito! Eu só vou mostrar uma parte, beleza? Vai, 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 pode ir. Isso aqui eu não vou desprivar, eu não vou desprivar. Vai sim. Eu passei por diversas mudanças na minha vida. Oh, oh, calma! É ironia, tá? Tudo que eu falei é que ironia. Era só pra mandar pro meu amigo no Whatsapp, pra ele ver e rir. Era só pra isso. Era pra ser ironia, era piada, piada. Vai, 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 vai. Eu passei por diversas mudanças na minha vida, mas em alguma delas algo de errado aconteceu e eu me perdi. O que que foi o Clebito 2.0? É esse vídeo aqui que você queria? Nossa, olha o teu pai! É esse aí mesmo? Meu Deus! Meu Deus! Eu tô afim de botar porra em mim. Aquele vídeo ali foi o aniversário do meu amigo, do Renan. Eu fui me vestir de Jailson e ele do mecânico. O novo Cleber, o Cleber 2.0. Nossa! Uma fusão de várias personalidades conhecidas e algumas nem tão conhecidas assim, porém que em conjunto farão com que se torne uma pessoa incrível, desejada e segura. Então agora eu apresento a vocês as novas personalidades de Cleber. A paciência, perseverança e sabedoria de Bruce Lee. Não! Cara, que merda! A coragem e virilidade de um viking. Virilidade? Não! Cara! O humor e a criatividade de Cleber Young. Caralho! Que ironia! Não! Safada! Chama o Cleber no WhatsApp para poder entrar na vaga. Cara, do vídeo! E por último e mais importante... Oh! Aí fudeu! Aí que fudeu! A autoestima, segurança e filosofia de Ziz. Ah não, cara! Os Ziz! Ah não, cara! Calma, rato! Vai piorar, rato! Vai piorar, rato! Como, cara? Como? Assim, rato! Assim! Não! 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 Meu Deus! Ah! Não! Não! Ah, caramba! E agora o ritual para que tudo isso se torne realidade. Ah! Não! Cara, isso aqui era só uma piada interna entre amigos, tá ligado? Mano, meu Deus, cara. Em setembro de 2017, seis meses depois eu criei o Kleberiano. Deixa eu ver os comentários, cara. Uma obra-prima em toda linha. Klebinho supera e sempre irá superar ao. Uma estupenda obra do mundo moderno. Uma obra de arte. Kleber, filho de Zeus e irmãos de Ziz. Cara, não sei como eu vou continuar esse vídeo. Esse é o meu vídeo de internet. Que coisa pior? Não, mas tem um vídeo melhor, se liga. Fala, galera, eu sou o Kleber, do canal Kleberiando, e hoje eu tô... Ah, é, o canal era Kleberiando. Cara, é o nome, cara. Vários nomes, é. Fala, galera, eu sou o Kleber, do canal Kleberiando, e hoje eu tô aqui trazendo esse vídeo pra vocês pra explicar como que vai ser o meu canal, como que vai funcionar aqui. Ó, ó. Bem, aqui vai... É, enfim, aqui vai ter gameplay, vai ter prank, vai ter pegadinha... Pegadinha não é uma coisa que prank. Vai ter desafio, tá ligado? Vai ter... Porra. Peraí, é... Fala, o que você quer? O que você quer? Tá fazendo aí, cara? Tô gravando um vídeo. Que vídeo? Vídeo pro YouTube. Eu comecei um canal. Puta que pariu, cara. O quê? Vai trabalhar, caralho. Dá de morro. Porra, na sua idade já tinha emprego, já tinha minha casa, já tinha casado com sua mãe. Porra, é seu merda. Só faz merda, cara. Porra, seu primo tá mais duro que você, tá fazendo medicina úspera, né? Porra, que merda, porra. Só me dá desgosto, porra. Não ter te abortado foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Ah, pô. Vai se ferrar, pô. Que merda, sou merda. Meu Deus. Não ter te abortado foi a pior tomada decisão que eu tomei na minha vida. Caralho, que vídeo bom. Almoço tá na mesa. Vamos lá. Despreviver esse vídeo, cara. Eu tenho que desprevar esse vídeo também. Eu vou desprevar, relaxa. Esse aqui foi o início do Kleberiano. Foi um especial de 100 inscritos que eu botei que eu ganhei minha placa do YouTube. Só se liga, cara. Só se liga. Fevereiro de 2018, rato. Um mês depois eu criei o Kleberiano. Caralho. Fala aí, galera. Eu sou o Kleberiano. Aí tinha o Russo já. Sabia que já tinha o Russo? O Russo já vem dessa época. O cara é muito ator, mano. Aí no meio do vídeo, bateram na porta, ó. Ai, que merda, velho. Toda vez que eu tô gravando, alguém bate na porta. Quem é? Quem é que deve ser, mano? Quem será? Eu tô gravando um vídeo. Hã? Quem é você? No Correio. Como é que você entrou aqui, cara? O portão tá aberto. Ué, cadê ele? Ó, edição. Ó, sem corte. Mas o que é isso? Sacola de mercado. O que é isso, Atan? O que será que tem ali dentro? Galera. Que merda, cara. Olha isso, galera. Não. Eu não acredito, cara. Eu tô irmando a placa, cara. Congratulation. Olha essa porra, cara. Eu tenho isso até hoje, você acredita? Tu tem aí? Tenho. Pega, por favor. Aqui, mano. Tem até hoje a placa, cara. Depois de, sei lá, três anos. Quatro anos já. Tu vai pegar essa placa e eu vou colocar em algum lugar, cara. Aí no outro quarto. Vou botar ali em cima junto com as minhas outras. Foda-se. Boa, perfeito. Pronto. Efeito, mano. Amor. Aí se liga, ó. Vou fazer uma musiquinha. Um, dois, três e... Ah, não. Foi só você parecer... Foi só você parecer... Foi só você parecer... Minha plaquinha do YouTube... Com você eu tô sentindo amor... Você pareceu de nada... Pra minha vida melhorar... É meu pai. Agora sempre que tenho um amigo... E motivos pra comemorar... Oh, yeah. Muitas aventuras... A gente vai viver... Em minha plaquinha do YouTube... Nunca vou te esquecer... Aí se liga no final do vídeo. E é isso aí, galera. Rumo aos 200 inscritos. Foda-se. Que porra é essa? E não chegou a 200 inscritos. Chegou a 105. Sério? Era só meus amigos, cara, que comentavam. Olha isso. Seguinte, seguinte. Galera, galera. Na mão, na mão. Não, não. Mano, ó. Vamos fazer esse canal do Kirby. Bater 10k e o Kirby vai fazer um vídeo. Vai se precisar de 10k. Vai fazer uma placa e vai postar esse canal. React forçado. Eu tive uma série nesse canal que o Pedro chegava armado e me obrigava a reagir a algum trailer de algum filme que tava pra lançar. Se liga. Aí ele ficava o vídeo todo. Atrás de mim, calma. Assim. Eu tive outros canais também, cara, que eu perdi. Tinha um vídeo muito bom que eu e meu pai a gente se vistiu de Jailson Mendes, tá ligado? Eu e o Jailson Mendes ali de mecânico. Pra fazer aquela cena, tá ligado? Emblemática. Porque era aniversário do amigo meu. A gente fazia a cena do Jailson e tal. Essa peça você queria? Ele sim, mas agora eu não quero porra nenhuma não, porque agora eu quero parabenizar. Eu, como assim? Ele virava pra câmera. Parabenizar você, Renan. Porque era aniversário do meu amigo Renan, tá ligado? Só que eu perdi esse vídeo, velho. Tem um vídeo com a Biana? Tem vídeos antigos no Kleberiano, cara. O meu canal Kleberiano, antes de ser Kleberiano, era xkifa. Nossa. Battlefield 4, como era sua mira, recoil e configuração. Esse aqui eu não vou poder desprivar, porque se eu desprivar eu acho que vai notificar o pessoal que eu postei vídeo novo hoje. É. Eu jogava competitivo de Battlefield 4, tá ligado? Eu competia na época. No caso, eu fiz um vídeo dando dicas e, mano, pegou 7 mil viu o Jato na época. 7 mil. Caralho. E o canal tinha, sei lá, 80 inscritos, mano. Fala aí, galera. Beleza? Aqui é o xkifa. E vou deixar pra vocês mais um vídeo comentado. É o xkifa, mano. Aí é basicamente... Olha a voz, cara. É basicamente eu ensinando a segurar recoil de arma. O que é o recoil? O recoil é esse stun que a arma dá quando você atira, ó. Ela sofre uma pressão pela bala e ela vai... Ó. Eu não tô... Fiz série de Assassin's Creed, Black Flag, easter egg da galinha pênis. Eu fazia o easter egg assim, ó. Fala, galera. Você está no canal xkifa. Quem fala com vocês é o xkifa, né? Ali, a galinha pênis ali, ó. Caralho, é verdade. É verdade. Tá fazendo clickbait, rapá? Aqui. É uma galinha pênis. É uma galinha pênis. É uma galinha pênis. COD, Black Ops, Free For All. Vou com o escudo mesmo, rapá. Aqui, acredito em Deus e faço isso aí de escudo. Meu Deus. Aqui, ó. Late mais alto que daquilo de escudo, rapá. Vem! Vem! Morre! Morre, rapá! Escudão! Meu Deus. Meu Deus. Isso. Ó. 2015, cara. Eu fazia vídeo também, tipo, de notícia de Battlefield. Novas informações sobre a DLC e mapas, tá ligado? Esse, cara, foi a partida mais engraçada que eu joguei de Assassin's Creed. Todo mundo do time era doente. O cara gemendo, queria uma mulher, mano. Caramba, eu te fudei. Aí, no final de 2017, início de 2018, eu comecei a fazer uns vídeos de inglês, velho, chat. Só que foi... O último que sobrou foi esse aqui, que tá privado também, ó. Chinga tu puta madre. Que foi em março de 2018. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Oh, my God. Chinga tu puta madre. Tá vendo, eu falo inglês nesse vídeo ainda. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Chinga tu puta madre. Era muito bom o VRChat, cara. Coisa linda, cara. Coisa linda, cara. Melhor época do VRChat, cara. Melhor época. Cara, e aí foi, mano. Meu primeiro vídeo tá aqui, ó. Harry Potter funkeiro no VRChat, no dia 20 de março de 2018, que eu postei. E, gente, olha as monetizações da minha época, olha só. E eu não ganhava nada com vídeo na época, tá? Eu não era monetizado no canal, mas olha só. Limitado. 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 Não qualificado. Não qualificado. Era só assim, cara. Era só assim. Essa é a história do club, então, cara. Eu tinha muito mais canais, cara. Eu tinha muito mais, só que eu não conseguia achar alguns vídeos. Alguns canais foram perdidos já. Mas, enfim, gente, então é isso. Voltamos às memórias, né, Rato? Mano, é a história inteira do club. Mano, que coisa linda, cara. Que coisa linda, normal. É cada vídeo lindo, cara. Mas, enfim, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu não gostei. E, Ratão, palavras finais? Lalau e Fafas, porque é muito Fafas. Hum... Então é isso, gente. O canal do Ratão na descrição. Meu palco na tua mão e é nóis. Uuuh!